Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Nesse vídeo vou fazer o review desse brinquedo muito legal do anime Yokai Watch. Sim galera, se vocês não conhecem o anime Yokai Watch, estão perdendo um anime muito engraçado, sério. Eu morro de rir assistindo esse anime. Eu acho que ele ainda passa no Disney XD, eu não tenho certeza porque eu assisto pelo Netflix. Na verdade eu já assisti todos os episódios e estou gravando esse vídeo agora porque acabou de chegar pra mim esse brinquedo super legal. Bom pessoal, esse daqui é o Observador de Yokais. Quem não conhece o desenho vou fazer um breve resumo desse anime. Esse daqui é o Nate e ele é um estudante que ele não é, digamos assim, muito popular no colégio dele. Daí um dia ele estava caminhando por um parque caçando borboletas e encontrou Whisper, que é esse carinha aqui muito engraçado. Ele é um Yokai. E aí no anime ele explica tudo sobre os Yokais. Yokais são como se fossem espíritos, fantasmas e eles atrapalham um pouco o dia a dia. Então a missão do Nate é arrumar, ajudar a família dele, o colégio, sempre quando está acontecendo algum conflito causado pelos Yokais. E o que ele faz com o Observador de Yokai, que é esse relógio muito doido aqui, que ele faz tudo menos dar as horas. Pessoal, ele é um relógio, mas na verdade a função dele não é mostrar as horas e sim mostrar os Yokais escondidos. Muito interessante, né? Bom, ele veio nessa embalagem aqui e está escrito que ele reconhece mais de 100 medalhas Yokais. Yokais. Aqui ele já vem com duas medalhas que são Whisper, que é essa daqui, e essa do Jibanyan. Aqui está escrito que ele faz músicas, frases e sons. Aqui pela embalagem tem alguns Yokais. Esse daqui é o Komasan, esse aqui é o irmão dele, o Komakão. Esse daqui é o Capandante, esse é o Whisper e essa eu esqueci. Ela aparece no primeiro episódio. Quem lembrar o nome dela, escreva aqui embaixo nos comentários. Aqui está o meu relógio Yokai. Aqui está escrito Yokai Watch. Aqui, mais uma vez, o Jibanyan. E aqui atrás mostra um pouco do relógio funcionando. Ele reconhece mais de 100 medalhas. Mais de 100 medalhas estão planejadas para serem lançadas até o dia 1º de dezembro de 2016. Essas daqui são algumas informações que eu não preciso falar para vocês, porque todas essas datas já se passaram. Então, as medalhas estão, eu acho que na série 4, não tenho certeza. Mas esses daqui são pacotinhos da série 3. As mais difíceis de encontrar atualmente são os da série 1, né? Que são as primeiras 100 medalhas. Esse daqui são dois pacotinhos da série 3. Cada pacotinho desse vem com três medalhas Yokai. E na série 1 vinha com apenas duas medalhas, pessoal. Então, aumentou uma medalha. Mas é legal, porque é mais fácil de completar a coleção. Aqui na parte de trás mostra algumas outras coisas também. Aqui está a medalha. Aqui o relógio, né? O observador de Yokai. Aqui é o aplicativo, que eu já fiz uma pesquisa na Apple Store. E o aplicativo já não existe mais, gente. Eu vou tentar encontrar de alguma outra forma, se eu consigo baixar pelo computador, para mostrar para vocês o aplicativo. Mas ele já não existe mais. E até mostra aqui o porquê disso. O aplicativo estava disponível pelo menos até dia 1 de junho de 2017. Nós já estamos em 2019, né? Então, eles não garantiriam mesmo que o aplicativo continuaria na Apple Store ou Google Play. E aqui mostra o livro, que é onde você guarda as medalhas Yokai. E esse livro também pode ser encontrado nas lojas. Eu só vou dar uma dica antes de abrir o meu observador de Yokai, meu Yokai Watch. Eu comprei ele super baratinho pela internet. Ele é original da Hasbro. Não vão pensando que é uma imitação, uma cópia. Não é. Olha só. Ele é original da Hasbro. E eu paguei apenas R$19, gente. Sério. Foi muito barato. Mas isso porque já não é um brinquedo lançamento. Então, se você quer um Yokai Watch original, corra. Porque em várias lojas ele está por esse preço. É só fazer uma busca no Google aí que você vai encontrar. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou começar a abrir o meu Yokai Watch. Estou muito ansioso. Claro que eu já sei como ele funciona. Eu já sei que ele faz vários sons, várias frases. E todo mundo que coleciona algum tipo de brinquedo, que gosta de algum tipo de anime. Muito legal ter na coleção algum item desse anime, né? E como eu gosto bastante de Yokai Watch, eu gostei bastante de conseguir agora comprar o relógio. Então, agora vamos abrir a embalagem. Eu acho que se eu conseguir abrir sem rasgar, vai ser melhor para depois guardar o relógio aqui dentro depois de novo. Estou tirando aqui. Enquanto eu tiro, vou fazer um desafio com vocês. Escreva aqui nos comentários desse vídeo. Três tribos Yokais. Será que vocês vão conseguir completar esse desafio? Escreva aqui embaixo nos comentários. Três tribos Yokais, hein? Quero ver quem é fã e quem vai conseguir resolver esse desafio. Enquanto isso, eu estou resolvendo o desafio de abrir a embalagem sem rasgar. Ó, desafio concluído com sucesso. Consegui, pessoal. Tirar a primeira parte aqui da embalagem. E não rasguei. Pelo menos não até agora. Nossa, a medalha do Gibanyan saiu voando, gente. Ele já fez o ataque patas da fúria dele e aí a medalha foi arremessada. Nossa, o relógio é bem grande. Pronto, eu tirei aqui. Olha, o Nate aparece de corpo inteiro aqui. Eu achei que era só metade do corpo dele. Só até aqui assim, mas aparece inteiro. Vou deixar aqui agora fora a embalagem. Nossa, o Gibanyan ficou pendurado. Quase, quase que ia ter uma medalha a menos. E aqui também tem o manual de instruções. Eu acho que tem dois manuais porque deve ter a versão em inglês e em português. Meu Deus! Vocês ouviram? O Yokai Watch já fez um barulho. Calma, calma. Será que tem um Yokai por aqui? Será que é por isso que ele já está procurando algum Yokai? Um nozinho aqui, pessoal. Espera aí que eu estou tirando. Aí, aí, aí. Consegui. Consegui. Agora sim, tirei toda a embalagem. Esse daqui é o observador de Yokai. Olha que lindão, gente. Ele é bem grande. Olha só, em relação ao tamanho da minha mão, ele é bem grande. Ele é igualzinho o Yokai, o observador de Yokai da primeira temporada. Branquinho. Aqui tem um elástico, que eu não sei para o que serve, que eu acabei de tirar. Pronto. Era só para prender mesmo. Daqui a parte de trás. Aqui tem a caixa de som, por onde saem as vozes, né? Por onde saem as vozes, os efeitos sonoros. Ele tem a regulagem aqui com os botões. Então, se você tem o braço mais fino, ou o braço mais grosso, né? Se você tem o braço maior aí, dá para colocar em vários tamanhos diferentes. Assim. Ele prende igual um relógio mesmo, né, pessoal? Aqui na frente, você pode abrir. Desse jeito. Eu acho que abre quando aperta o botão. Assim, vamos ver. Olha só, fez o barulho de abrir. Daí, quando você aperta aqui, ó. E fica pressionando, ele faz o barulho de procurando o Yokai. Assim, ele está procurando. Muito bem, muito bem. E, por enquanto, são só esses sons. E, quando fechar, ele vai fazer outro som também. Não, não vai, não. Aqui, quando fechava, ele também fazia um som. Deixa eu ver. É, não faz, não. Só faz o som a hora que abre mesmo. Bom, então, pessoal. Ele vai começar a fazer outros sons, assim que a gente colocar outras, as novas medalhas, né? E, nesse conjunto aqui, com o meu Yokai, vieram essas duas medalhas. Mas, essa daqui, do Whisper. E, essa daqui, do Jibanian. Veio, também, com o manual de instruções. Se você precisa aprender alguma coisa. Bom, aqui fala sobre aquele livro que eu falei pra vocês, que é onde guarda as medalhas do Yokai. Aqui, a maneira de colocar. A forma certa de colocar. Vamos ver se esse manual aqui fala coisas diferentes ou somente... Ah, não. Olha só. É a parte mais, digamos assim, simplificada. Como regular no pulso. Aperte para abrir. Insira uma medalha. Aperte e segure. Depois, você retira a medalha, né? Desse jeito. Então, é só mais um manual de uma parte mais simplificada. E, agora sim, galera. Vamos fazer o primeiro teste com o Yokai. Então, primeiro, eu vou abrir. Primeiro que eu vou colocar... Claro que vai ser o Whisper. Tem uma maneira certa de colocar com essa setinha aqui pra frente. Vocês se lembram, pessoal, que teve um episódio que o Não Senhor entrou dentro do Yokai? Então, tem uma lenda que dentro do Yokai Watch tem um Yokai. E, quando você coloca o medalhão de forma errada, ele fala... Não, não, não. Mas, é só uma lenda, né, gente? Eu acho que isso não acontece de verdade. Bom, deixa eu colocar aqui agora a primeira medalha. E aí, meu amigo sólido. Sou o Whisper ao seu dispor. Bom, como vocês viram, ele se apresentou. Ele não fala o nome de nenhuma tribo. Porque o Whisper não pertence a nenhuma tribo. Ele é uma tribo de um elemento só. Ele é um mordomo, né? Então, por isso que ele não faz nenhuma musiquinha chamando alguma a tribo. Então, vamos fechar aqui. Ele não fala nada. É, ele não fala mais nada além disso. Vamos ver agora a medalha do Giboney. Nossa, o som é igualzinho do anime. Igualzinho. Aqui atrás tem o QR Code, que servia para ler o Whisper na versão do aplicativo, né? E aí você conseguia jogar com o Whisper. E aqui é a leitura do medalhão para esse relógio Yokai. Por isso que tem essas partes aqui. Bom, agora vamos colocar do Giboney. Bom, aí agora ele já chama pela tribo, né? A tribo do Charmosos, que é a do Giboney. Vocês viram que a voz dele é diferente da voz do anime. Porque a dublagem do brinquedo veio antes da dublagem oficial do anime, pessoal. É, uma coisa assim. Então, por isso que não tem a mesma voz. Mas a voz é parecida, né? Mas não é igual. E ele fala, não me amola. Porque no começo o Giboney era bem preguiçoso. Como vocês lembram, né? Então, aqui fica o medalhão agora. Medalha dentro do Yokai Watch. E toda vez que você aperta com a medalha já dentro, ele fala só o nome do Yokai. Então, a medalha do Giboney tem o coração aqui. Porque ele é da tribo dos Charmosos. É, pessoal. Não vai fazer aquele barulho do não, não, não. Deixa eu tentar colocar a medalha errada. É, senão ele já teria feito, né, pessoal? Acho que é só uma lenda mesmo, né? Deixa eu ver. É, não vai fazer o barulho, não. Bom, temos mais duas embalagens aqui para abrir agora. Com mais medalhas de Yokai. Vamos ver agora essas medalhas aqui. Caíram. Bom, dentro do saquinho vem com três, como eu já havia falado. Vem também um manualzinho. Eu acho que é só um guia do colecionador com as medalhas. Deixa eu ver aqui. O que é isso? É, na verdade é para preencher as medalhas que você já tem, as que faltam ainda para completar a coleção. Lembrando que essas daqui são as medalhas da série A3. Deixa eu ver aqui no outro. Se tem alguma coisa diferente disso. Outro manualzinho, igualzinho, que já vem também com o Yokai Watch. Só está em inglês. Esse daqui não é traduzido para português. Vamos abrir agora essas medalhas. Teoricamente, elas vão falar em português também, porque o meu relógio Yokai é em português. Deixa eu separar as novas aqui. Vamos começar com este daqui, que é uma versão do Kuma-san, diferente. Kuma-san, não é o Kuma-san, é o Kuma-leno. Eu não lembro desse episódio aqui não, pessoal. Bom, mas é da tribo de Charmosas, então mais um. A mesma tribo que o Gibanian. Ele não está fazendo barulho na hora que eu tiro medalha. Por que será? Bom, agora este daqui. Vamos ver. Nossa tribo só tem valentão. Jururu. O nome desse é o Jururu. Bom, Jururu, tribo dos brigões. Agora fez o barulho tirando a medalha. Vamos ver este daqui agora. Nossa, olha a cara desse Yokai, gente. Vamos ver. Evasivos. O quê? Não entendi, foi nada. Rimo rancor. Rimo rancor. É isso? Rimo rancor. Eu acho que é isso, pessoal. Rimo rancor. Rimo rancor. Oi, o Kai com nome estranho. Vamos ver agora este outro pacote aqui, galera. Vamos ver. Tomara que não venha repetido. Bom, aqui... Acho que não venha repetido, não. Bom, não vou nem mostrar esse guia do colecionador, porque é o mesmo. É o da série 3 também. Primeira medalha é essa daqui, da tribo dos brigões. Como é da série 3, pessoal, eu não sei mesmo o nome desses Yokai. Os que eu sei são da série 1. Vamos ver. Tribo dos brigões. Nossa, a tribo só tem valer, então. Dar o maciço. Dar o maciço? Dar o maciço. Eu acho que é isso. Dar o maciço. Dar o maciço. Dar o maciço. Vamos ver. Vamos ver esses dois aqui. Eu acho que é os misteriosos. Olha esse, galera. Esse daqui é edição especial. Vocês estão vendo? Tem esse brilho aqui. Deixa eu ver aqui no guia do colecionador. Não tem nenhum guia aberto aqui, não. Ah, tá aqui na minha frente. Eita, mas... Este daqui... É... É uma versão brilhante. Eu achei que tá em alguma parte diferente aqui. É... Eu não achei. Eu não achei. Mas esses daqui que são brilhantes, eles são especiais. Bom, vamos ver esse daqui primeiro, então. Acho que é os misteriosos. Chamando os etéreos. Não, os etéreos. Vamos mudar a tribo etéreo. Carapança. 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 Carapança, gente. Carapança. Carapança. Da tribo etéreos. E, por último, este daqui. Vamos ver, vamos ver. Falando sério. Atacar somos da tribo etéreo. Eterna. 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 Essa é a mais normalzinha até agora, né? Eterna. Muito legal, pessoal. Bom, então esse foi o vídeo mostrando pra vocês o meu Yokai Watch. Meu Relógio Observador de Yokais e juntamente com as minhas medalhas Yokai. E agora eu quero saber de vocês, galera. Vocês gostaram desse vídeo e querem que eu traga mais medalhas Yokai para testar aqui. Trestar não, né, Peter? Para testar no meu relógio Yokai. Então, se gostaram desse vídeo, já deixa seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Me siga nas redes sociais. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo, pessoal. Até parece que se colocasse aqui errado. E eu vi o Yokai, não, senhor, falar não, não, não. Não, não, não. Hã? Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti